Fala galerinha, beleza? E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal, eu sou o Ricardo Petri. Hoje eu queria falar com vocês rapidinho aí sobre a questão das amas, né? Qual que é a importância de você ter amas aí, né? E se é vantajoso ou não ter a ama na criação. Já já eu vou mostrar pra vocês aí o meu ponto de vista a respeito, tá? Antes quero mandar um grande abraço aí aos nossos amigos, né? Que acompanham o nosso trabalho. Pessoal, não estranha aí se a minha voz estiver um pouquinho estranha, que tá me dando um princípio de gripe aí, né? Deu uma esfriadinha aí hoje de manhã e, pelo visto, tá dando uma gripezinha aí no Ricardo. Pessoal, mandar um abraço então com o nosso amigo Thiago Santos, o Valdir de Jesus, o Canaril dos Irmãos Gêmeos, Ederaldo da Chagas Silva, o Diego Silva, o Timóteo Winkle, o Breno Silva, Adriano Peral, também sempre acompanhando aí, né? O Adriano Pasqualon, o Ricardo Estevanato, o VM Canários, também acompanhando aí sempre os nossos vídeos. O AVS, Criação de Periquitos Australiano, grande abraço, amigo. Obrigado por você acompanhar aí os nossos vídeos, né? O nosso amigo Baster Ângelo, também sempre acompanhando. O Leandro Cavicchio, o Dalgo Miguel, o Fabiano Ferrari, grande abraço, Fabiano. O Canaril Belo, também acompanhando os nossos vídeos. O Jones, do Canaril Pavarotti. O amigo Assis de Paula, também acompanhando os nossos vídeos sempre aí. O Criador Santana e o nosso amigo aí, Luciano Machado, também ligadinho, acompanhando os nossos vídeos. Um grande abraço a todos vocês, pessoal. Obrigado por vocês prestigiarem aí sempre o nosso trabalho, beleza? Pessoal, algumas pessoas perguntam se é vantagem ter fêmeas aí para usar de ama, se é importante ter, se não é. Então, eu resolvi gravar esse vídeo hoje para mostrar para vocês uma situação que aconteceu aqui no Canaril. Gaiola 3 aqui, pessoal, é um casalzinho que eu ganhei esse ano aí. É um casal de Agatha Onyx, né? Amarelo. Essa fêmea, eu coloquei ela para chocar com quatro ovinhos, pessoal. Só que ela se deitou no ninho e depois o que ela faz? Ela fica, mesmo com os ovinhos já, ela já encerrou a postura, ela fica querendo montar o ninho todo o tempo. Então, ela fica carregando juta e sai do ninho, volta para o ninho, leva juta, sendo que ela já terminou a postura. Então, ou seja, era para ela estar chocando. Mas ela está o tempo todo querendo montar o ninho. E nesse entra e sai dela do ninho, ela acabou quebrando dois ovinhos. Então, dos quatro que eu coloquei chocar, só tem mais dois. Então, para não correr o risco de perder os outros dois, na verdade, eu nem sei se estão galados ou não. Porque ela nem começou a chocar, né? Mas aí, o que eu fiz? Eu tenho essa fêmea aqui, ó, que eu estou usando para a ama, que ela já entrou em choca. Ela estava chocando os ovinhos de plástico. E aí, eu fiz o que? Eu coloquei os dois ovinhos, então, daquele casal para cá. Pelo menos, até dar o prazo aí da gente fazer ovoscopia. E aí, ter certeza, então, que os ovinhos estiverem cheios. Se os ovinhos estiverem cheios, eu vou deixar ela chocando e cuidar dos filhotes. Caso não esteja, aí eu jogo fora, né? E libero esse casal aqui já para fazer outra postura, né? Mas é um problema que pode acontecer, pessoal, né? Um casal, o outro. Nem tudo são flores aí na canaricultura, né? Então, no meu ponto de vista, é legal sim você ter amas disponíveis para essas ocasiões, né? Uma dessas, eu poderia ter perdido todos os ovinhos da niada. E dessa forma, colocando aqui para a ama cuidar, quem sabe a gente salva dois. Caso eles estejam realmente galados, a gente salva dois filhotinhos aí. Legal, pessoal? Então, compartilhando com vocês aí algo que aconteceu, né? Tá aí, ó. Feminha de ama. Cuidando. Então, pessoal, compartilhando aí com vocês algo que aconteceu. E a forma que eu resolvi dar uma solução para esse acontecido aí. Bacana? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um videozinho rápido aí para compartilhar com vocês as coisas que acontecem aí no canarinho. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Valeu!